Os estados físicos da água dizem respeito a esta substância extremamente importante para a existência dos seres vivos. Se não fosse ela, não existiria vida na Terra. Isso só é possível graças às suas propriedades físicas e químicas. E ela pode ser encontrada na natureza em três estados físicos. Sólido, líquido e gasoso. O que altera a mudança de um estado físico para o outro é a pressão e a temperatura. Tem a seguinte organização molecular. Percebam que no estado sólido, as moléculas encontram-se muito próximas umas das outras. Já no estado líquido, há um certo distanciamento entre as moléculas. E no estado gasoso, as moléculas estão esparsas. Ou seja, elas estão longe umas das outras. No estado sólido, a água possui forma. Como, por exemplo, os cubos de gelo. E isso acontece, pois as moléculas de água, elas encontram-se muito próximas umas das outras. E a substância acaba adquirindo forma e volume bem definidos. Agora vamos ver sobre o estado líquido. A água no estado líquido é encontrada nos rios, lagos, mares, oceanos e também nos lençóis subterrâneos. Essa é a principal forma como a água é encontrada no planeta. A água no estado líquido apresenta moléculas mais afastadas do que no estado sólido. E ela adquire a forma do recipiente em que está contida. Você pode conferir essa propriedade ao observar, por exemplo, a água em um copo. No estado gasoso, as partículas de água encontram-se afastadas umas das outras. E por isso não possuem nem volume e nem forma definidos. A água no estado gasoso pode ser observada na atmosfera. Entre as principais características da água está a sua capacidade de mudar nos três estados físicos. Sólido, líquido e gasoso. E as transformações ocorrem devido às variações de temperatura. Vamos conhecer agora os cinco processos nos quais a água muda de fase. Vamos começar falando sobre a fusão, que é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Para que isso ocorra, é necessário que a substância ganhe calor. A fusão pode ser observada quando vemos o gelo derretendo. Vaporização. A vaporização é a passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso. E para que isso ocorra, a substância deve ganhar calor. Vamos ver agora sobre a solidificação, que é a passagem de uma substância do estado líquido para o estado sólido. E para que isso ocorra, é necessário que a substância perca calor. Quando a água no estado líquido forma o gelo no freezer, por exemplo, estamos observando a solidificação. Condensação. Também chamada de liquefação. Ocorre quando uma substância passa do estado gasoso para o líquido, perdendo calor. A condensação é responsável pela formação das nuvens. E por último, temos a sublimação, que acontece quando uma substância passa diretamente do estado sólido para o gasoso. Um exemplo bem conhecido e utilizado é a naftalina, popularmente usado como repelente contra insetos e também em gavetas. O processo de sublimação se dá à medida que essa substância perde seu peso e começa a evaporar-se. Bom pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado. Um abraço. Até o próximo vídeo do canal. Tchau.